Fala galera, beleza? Rodrigo Passos do canal Olha Que Fácil Tutoriais. Seja bem-vindo ao canal, galera. O vídeo de hoje é vou ensinar vocês a como conhecer o mundo sem sair de casa, né? Vai ser muito legal. É o aplicativo que eu vou mostrar pra vocês aqui da própria Google. E eu vou deixar uns links aí pra você conhecer ainda mais aí esse mundão aí, né? Visto que agora a gente não pode nem ir na casa dos parentes por conta dessa pandemia. Então a gente vai conhecer virtualmente o mundo. Bora lá? Vou pedir pra vocês aí deixar o like nesse vídeo se você gostar. E, claro, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Tem muito vídeo legal, muito vídeo bacana pra vocês. Confirmando aqui então, o aplicativo é o Google Earth. Com esse aplicativo você pode conhecer qualquer lugar do mundo, galera. A Google fez um projeto muito bacana e eu vou mostrar pra vocês alguns links interessantes aí pra vocês conhecer o mundo ainda melhor. Você pode navegar aqui facilmente, ok? Então até que na hora que eu rodar aqui vocês vão perceber que você vai ficar meio abalado aí porque eu estou mexendo o nosso planeta aqui, galera. Estou virando ele rapidamente. Por aqui você já pode começar a explorar. Porém, é muito difícil você achar uns lugares bacanas aí. Tá? O que você acha? Quanto mais você mexe, mais você acha. Coisas até misteriosas aparecem aqui enquanto você está pesquisando. Mas eu vou deixar uns links aí na descrição e recebido do próprio YouTube e vamos dar um exemplo aqui. Aqui nessa lista vai ter uns vídeos do próprio YouTube das cidades. Esse link aí já vai estar na descrição. E aí são lugares turísticos conhecidos, famosos e você vai poder conhecer. Eu recomendo que você veja todos aí. Quanto mais você vê, mais você vai conhecer, né? E aí tem outro, galera. Vou mostrar pra vocês agora outros links que eu achei legal também. O próprio YouTube recomendou. Esse aqui, por exemplo, são as cerejeiras que eles tiraram foto recentemente. Eles sempre atualizam as informações. Eu vou abrir aqui no Google Earth o link. E olha só que bacana. Cerejeiras pelo mundo. Conheço alguns dos lugares mais lindos do mundo para admirar o espetáculo das cerejeiras em flor. Recomendados pelos frequentadores nas avaliações do Google Maps. Então são pessoas que vão lá, que estão lá nesse momento, tiram foto. E a Google marca pra você. Olha só quantos lugares. Então vamos pegar o primeiro aqui. Esse aqui foi tudo automático. Olha que bacana. Espera renderizar. E olha só a imagem. Muito bonito isso, galera. Cansou de ver? Já viu o lugar? Você pode andar aqui, viu? Se você explicar aqui, ó. Você vai passeando aqui, ó. Pode literalmente caminhar e você vai ficar deslumbrado aí com tanta tecnologia, né? Conhecer o mundo sem sair de casa. É outro... Eu quero conhecer outro lugar. Aqui eu tenho... O Google nos liberou 10 lugares aqui, então eu posso clicar aqui na setinha do lado direito. Outro lugar do mundo está marcada aqui, ó. Miharu Takizakura. Conto panorâmico em Miharu, Japão. Olha que legal, galera. Eu vou confirmar. Tem como diminuir aqui. Olha que lugar muito legal. Eu tenho certeza que eu nunca iria revisitar um lugar desse. Mas aqui a gente se sente como se estivesse no lugar. Porque 360 graus você pode caminhar literalmente em tudo que você quer. Olha lá. Você vai clicando na setinha aqui e você vai passeando. Então é muito bonito mesmo. Vamos ver outro lugar aqui. Não vou alongar muito o vídeo. Vou só mais um aqui. No caso aqui... Parque em Paris, França. Praça Jean 23. Olha só que legal. Mais uma bela árvore aqui. Bela, se não me engano, cerejeira, né? Esse era o intuito lá do título deles. É... Eu só não consegui localizar esse castelo. Deve estar por aqui. Não sei porque na foto ele indica um castelo, né? Então a gente pode tentar passear aqui, ó. Aqui, se não me engano, foi só uma foto, né? Em 360 graus. Então não dá pra fazer muita coisa aqui, ó. Mas é muito bacana. Vamos verificar só mais uma aqui. Praça do Japão. Agora a gente vai na Praça do Japão, mas aqui no Brasil. Parque em Curitiba. Vamos verificar? Eu nunca fui lá. Nunca... Não sei se vou. Vamos... Se Deus quiser um dia, se der tudo certo, a gente conhece alguns pontos. Mas, por enquanto, a gente sabe que não é realidade. Vamos confirmar aqui. Olha só que bonito. O cara tirou essa foto. Tem algumas que é foto, viu? Então, realmente, você pode só verificar se ela se não consegue. Tem dois cliques aqui pra ver se eu saio daqui, mas não sai. Mas é muito bacana mesmo, certo? Esse é o primeiro link. Você pode estar conhecendo aí os outros. Tem outro link aqui, que eu vou mostrar agora pra vocês, pra gente conhecer esse mundão. Temos aqui museus. Pra quem gosta de arte e cultura, o próprio Google Earth tem links aí de lugares e fotos com museus. Então, eles deram esse link. Aqui, eles vão realmente mostrar as obras de arte. E com informações do local onde estão essas obras. Vamos dar um exemplo aqui. Pegar... Esse que tem oito itens aqui. Centro de História Morelia. Olha só que legal. Aqui, ele mostra, nesse exemplo, a gente está vendo a história do que foi feita essa foto. Eu posso entrar dentro. Olha só. Aqui, o meu celular, ele tem giroscópio. Então, na medida que eu vou mexer aqui, ele vai mexer junto. Olha só que legal. Olha só que... Olha só que... Eu não sei nem como dizer, galera. É muito bonito mesmo. Estou agora... É... Tirando aqui o meu corpo, 360 graus. E aí, ele tá... A foto permite que a gente faz isso, né? Seria mais interessante se a gente andasse e fosse junto, né? Mas aí, já... Acho que aí eu já quero demais, né? Então, eu posso, finalmente, andar e conhecer esse ambiente. Tá como arte e cultura. Acho que é mais por conta aí, é... Desses prédios, né? Que é antigo e pode ser patrimônio histórico, com certeza. Voltando aqui. Vamos pegar um outro link. Galera, vocês estão gostando desse vídeo? Eu espero que sim. Vocês podem, já, baixando aí o Google Earth, que também vai estar na descrição. E vou deixar mais um aqui, mais um link, que é as imagens em 3D que o pessoal, a equipe, já fez lugares turísticos e totalmente... Opa, deu um errinho aqui. Deixa eu aguardar. Fizeram lugares turísticos totalmente em 3D. Então, literalmente, você vai poder ver como é dentro do local. Vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. Vou clicar aqui. Aqui ele está dando o exemplo de como vai ser feito, né? Não quero ver esse detalhe, não. Mas aqui, ó. Como eu entrei em imagens 3D, ele marca todos os lugares que estão em 3D. Vamos pegar esse local aqui. E aí eu clico aqui em 3D. Vou adiantar aqui. E olha só, galera. À medida que eu vou chegando, literalmente, eu consigo entrar e ver tudo o que eu quero. Olha, está renderizando a imagem aí, né? Vocês vão perceber. Mas é muito legal a gente fazer aqui com essa ferramenta. De estar indo em vários lugares e ver como é o local de cada um. Demora um pouquinho aí. Deixa eu chegar um pouquinho mais próximo da minha rede Wi-Fi. Porque ela está demorando um pouquinho a mais. Conta do sinal. É muito bonito mesmo. Eu acho que tem muita, muito mais opções aí. Deixa eu confirmar aqui. Mostrar em 3D e mostrar só o contorno e camada. Aqui tem, eu queria ver a escultura em 3D desse. Está dando um exemplo aqui embaixo. Mas aí eu teria que saber o nome. Realmente eu não sei. Coliseu, alguma coisa assim, né? Mas vamos fazer um teste aqui. É muito bacana mesmo. Tem aqui várias outras coisas no Google Earth. Como que explora o Google Earth? Quando você clica nesses três pontinhos aqui em cima, tem a opção viajante, que é esse ícone. Aí você clica nesse ícone aqui. Ou por aqui também. Clicando nesse ícone, ele dá as opções. Então, jardins urbânicos, imagens em 3D. Eu vou tentar clicar nesse agora para a gente ver se a gente consegue achar um outro lugar. Ele vai marcar todos os lugares que já tem 3D. Acabei de fazer isso, né? Vamos ver se eu acho um outro lugar. Realmente eles pegaram mais cidades grandes para poder fazer, né? Muito interessante. Eu vou pular essa parte. Mas tem outras, várias outras opções aqui. Quando você clica aqui em viajante, eu creio que você vai conseguir conhecer muito bem esse mundão. E tem muito recurso bacana aqui, né? Galera, é muito legal mesmo. Eu acredito que vocês vão curtir o Google Earth. Você tem aí o controle do planeta. Vocês estão sentindo girar aí, galera? Eu estou girando aqui agora. Vocês estão sentindo uma tonturinha aí? É eu. É muito bacana mesmo. Espero que tenha curtido esse vídeo. Não vou alongar mais do que já foi. Mais uma vez eu pedi para vocês. Se inscreva no canal. Olha que fácil de tutoriais. Receba essas dicas, essas informações. É só clicar lá no cantinho direito embaixo. Inscrever-se. E não deixa de clicar também em gostei. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Fui! 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 Obrigado.